E aí galera, aqui é o Chico, feliz ano novo, agora é uma da madrugada, sexta-feira, 1º de janeiro de 2016. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que pega uma insígnia secreta, sei lá que porra é essa, uma insígnia secreta, do joguinho Icaruga, que é de final de ano. Agradecimento ao Murray por ele ter me informado, muito obrigado. Muito foda esse bagulho aqui do Icaruga. Bom, praticamente o que ele disse foi o seguinte, você entra no link da página do Icaruga, do joguinho aqui que eu tô nesse momento aqui, eu vou dar um refresh, beleza. Quando você estiver nessa página, você vai digitar search, aqui no buscar em loja e aperta enter. Não sei porquê, mas quando a Mi Steam tava em português e brasileiro, a janelinha lá, o pop-up, ele não apareceu. Então, se você não estiver conseguindo, por favor, coloca a sua Steam em inglês que você vai conseguir. Você clica aqui do lado do seu usuário e vai em mudar linguagem aqui do lado, aí você escolhe inglês, tá? Bom, então você digita search e aperta enter. Aí ele vai aparecer esse pop-up aqui. Aí você vai digitar uma senha que é 1V7531. Vou copiar e vou colar, né? E vou dar OK. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Está carregando. Bom, eu ganho uma badger. The Red Herring Erg. Bom, essa badger é de um herring, então um peixinho dourado, sei lá, eu me sinto meio beitado, mas tudo bem. Bom, é isso aí, galera. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Valeu e falou. Boas festas pra vocês, galera. Tudo de bom sempre. Eu estou demorando pra mandar vídeo porque eu estou fazendo um videozinho maneiro. Uma compilação de Spy. Então é isso aí. Falou.